A gente da fazenda São João Se quiser tomar uma cerveja Beber uma água É aqui ó O morro do gavião lá em cima Legalzinho né Tipo uma cadeia de fazenda Da hora Tá listo cara Um pé lá embaixo Esperando a chegada do papai maior Acho que não cara Tem que comprar água mineral